Olá, seja muito bem-vindo a mais um curso de Química Inorgânica Básica. Muita gente vai se perguntar se esse curso não deveria estar lá junto com o de Química Geral Básica. Eu optei por deixar esse conteúdo agora, depois do que a gente já viu de Química Inorgânica, de ácidos e bases, porque dentro desse curso a gente está construindo um caminho. E eu preferi que a gente já estivesse mais habituado com alguns termos, com algumas nomenclaturas, em visualizar as reações químicas, que dessa maneira a gente vai conseguir desenvolver esse conteúdo de uma maneira mais fácil. Porque eu já estou acostumado, eu já estou visualizando mais vezes alguns itens que a gente vai ver aqui no curso de hoje. Então, o nosso curso está dividido da seguinte forma. Primeiro a gente vai entender o que são as reações químicas, o que é uma reação química. A gente já viu aqui várias reações químicas, mas a gente ainda não definiu, a gente não compreendeu completamente o que é uma reação química. E aí a gente vai ver que essas reações químicas podem ser classificadas. E a gente vai classificá-las em quatro tipos. Reações de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reação de deslocamento e reação de dupla troca. A gente vai ver que elas também têm um outro nome. Depois a gente vai entrar na parte de estequiometria, que é um nome complicadinho, mas a gente vai ver que a gente já faz isso e que é muito simples. Para a gente entender melhor a parte de estequiometria, a gente vai ver um pouco sobre leis ponderais, da ideia de leis ponderais, que a gente já viu algumas coisas. A gente vai começar a falar sobre balanceamento químico. E aí a gente vai entrar também em cálculos estequiométricos e a gente vai fazer isso na prática. No final eu trouxe dois exercícios para a gente poder praticar e ver que isso não é nenhum monstro, nenhum bicho de sete cabeças. Então a gente vai ter como objetivo desse curso, pessoal, entender os tipos de reações químicas, entender o que é uma reação química e entender que existem, e entender quais as relações que existem entre produtos e reagentes. Eu vou entender o que é um produto e eu vou entender o que é um reagente. E além do mais, eu vou ser capaz de prever quanto de produto eu vou precisar para uma reação e quanto de reagente, que é o produto, eu vou usar de fato nessa reação. Além disso, eu vou conseguir prever também quanto de... Desculpa, eu troquei aqui as palavras, né? Quanto de reagente eu vou gastar para fazer a minha reação e quanto de produto eu vou obter na minha reação. Eu vou conseguir prever tudo isso, inclusive em uso prático. A gente vai ver também que às vezes eu tenho um rendimento que não é de 100%. E aí eu vou começar também a usar essas informações para ter cálculos cada vez mais precisos, tá? Essa é só uma introdução para a gente entender o que a gente está vendo no nosso curso, o que a gente vai ver no nosso curso e a gente se vê na primeira aula desse curso, tá bom? Um forte abraço, seja bem-vindo e aí, vamos lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!